Música Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no PS6 Online depois de um tempinho né mano Bom, vamos lá, encontramos um adversário aí, o SD Freire, inclusive salve pra ele Se ele estiver vendo o vídeo, se ele estiver, salve do mesmo jeito Bom, vamos lá então cara, hoje vamos enfrentar aí ele Ele tá com o PSG, eu tô com o Barcelona E só vamos, espero que seja um bom jogo Vamos dar uma ação aqui que tá bem bugado Total Messi como conta Bem bugado né, Dembélé ali também veio como Nossa, que zoado velho Aqui é o MC mesmo O Coutinho Vou ter que mudar ele aqui de lado, vai colocar É cara, vou deixar o time assim mesmo, os dois meio campo ali ó Vou deixar o Coutinho como meio campo, que ele tá como ME né Muito zoado essa formação cara Tipo, tá certo, mas a posição dos caras tá errado Vou botar como meio campo aqui Ok mano, Luiz Soares, Dembélé, Messi no ataque Coutinho no meio campo, Rakitic Busquets, Sérgio Roberto, Titi e Piquet Os 11 de gala do Barcelona Dessa temporada mesmo Bom, vamos lá então Confirmar aqui e aguardar o nosso adversário Já foi já inclusive Bom, vamos lá, não sei se é adversário forte Nunca liguei contra esse cara Espero que seja bom Pra gente fazer um bom vídeo né Se der a gente faz uma melhor de 3, melhor de 2 Que ideia que a gente vai fazer mano Se der, não der muito lag né Que ele tá com uma barrinha só de sinal Pra quem não sabe, o sinal é bem importante né Mas deu um lagzinho ali Nossa, tá bem lagado Ou não Lagado que eu digo o delay né Não, até tá meio de boa Meio Travadinha Tá ajudando muito não Olha só mano Caraca, muito travado Tá lagando demais A agulha aqui, jogar se defendendo E guardar o Segundo tempo pra gente ficar de boa Chute Coutinho Pega de primeira Isolou Segundo tempo O delay é pra ele Tá muito lagado Não é minha internet Minha internet tá Tranquilassa hoje Não tem ninguém Em casa aqui Usando internet Só tá eu aqui mano Tá bem lagado Chutou Caraca Nossa, tá muito lagado Vai dar certo isso aqui né E aí, foi pra fora ou foi gol? Vocês viram? Nossa, tá muito doado isso aqui Pô cara, esse dia tava jogando com o The Game Tava rodando lise mano Dois barrinhas de sinal Tava rodando lise Agora melhorou um cara Mas não pode elogiar não Que piora Não tô entendendo é nada filhote Caraca, eu tô entendendo Nossa, tô marcando aqui ó Caraca, tá muito lagado Não dá pra jogar assim não Nossa, tá muito lagado Não tô fazendo nada Vou dar pausa aqui Vou falar com ele Tá inijogável Não sei se a palavra existe Mas Tá inijogável Olha só cara Tem noção de nada Tá acontecendo aqui Nossa velho Nossa velho Nunca vi esse lag na minha vida Pelo amor de Deus Que isso Muita força Ponto jeito O cara falou aí que a internet dele é 120 MB Mas a velocidade não importa né Pouquinho de sorte Mas tem que ver o ping e o servidor Como é que tá Velocidade não tem nada a ver com isso Nossa, tá muito zoado cara Nunca vi um lag desse na minha vida A internet tá normal cara Acabei de fazer o teste aqui O ping tá 11 Tá bem normal na minha internet O cara chegando e fez o gol Vamos ver né O cara tem que ter Nossa Cara de pau Tirar sarro ainda Calo nada De fora da área Olha se eu faço ainda Ia passar vergonha Cara Terminando o primeiro tempo Vamos ver se ele vai continuar jogando Ele falou que Ele deseja boa sorte Boa sorte Desejo pra ele né Boa sorte Desejo pra ele mano Vamos ver Mas que ele vai suportar esse lag aí mano Tá Ossada Hoje Jogada pro Coutinho Bater de primeira Buffon Pra defender mano Boa jogada Actite bateu pro gol Buffon mané É isso O cara se defende bem né Ó o passe Bateu pro gol Actite Ué Não fez nada Não fez nenhuma ação Só correu pra bola Nossa O cara fez carrinho Não vi nada de pegar na bola E não foi pênalti É isso Nossa Boa jogada dele Neymar Isolou É o treme Pô jogada pro Luiz Soares Vai bater pro gol De biquinho Luiz Soares Aí não hein Rapaz do perder essa partida aqui Com o cara alagado ainda Luiz Soares Vai bater pro gol Olha a bola Voltou Tirou em cima da linha Caraca Boa jogada Olha só o Messi Caraca Segunda vez já Mané O cara vai no corpo Não foi falta Lá vem ele Olha o Neymar De fora da área Golaço 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 mesmo hein Aí te tirou a onda Moleque Tá aí mano Neymar 2x0 Tô tomando Melhorar mais a minha defesa Tá alçado Jogado Olha o Cavana Fazer o terceiro Ter Stegnes Deve ter lagado pra ele Condição clara de gol Ó Luiz Soares Bateu pro gol Tá lá mano Caraca Tá mal escrito Luiz Soares Tá aí O de honra Pelo menos Acho que não vou conseguir ganhar não Falta dois minutos Caraca Nossa Uma abelha Sei lá Que bicho é esse E aí agora Termina a partida 2x1 O cara me ganhou ainda Bom jogo GG Não sei se ele vai querer jogar de novo Vamos lá Basele Ele optou agora por pegar o Chelsea E eu peguei Eu peguei o Chelsea E eu optou pegar o Real Madrid agora Vamos ver aí como é que vai ser Primeira partida é normal mesmo É tipo perder e tal Então vamos lá mano E aqui O Fortuano tá ruim né Cabadeiro também não é muito bom não Mas vamos ver A única que dá né A única que tem Tem que usar o que tem Botar o Giroux aqui no lugar do Morata E tá tudo certo É acho tudo certo Bom vamos lá então Partiu o jogo agora De novo contra o Freire E vamos tentar fazer uma melhor de 3 Se ele quiser A gente faz Se ele não quiser Não faz Mas a princípio É melhor de 3 Partiu então Mais um jogo contra o Freire E agora vamos pegar o Chelsea E ele Real Madrid Mudou seu adversário Vamos ver se vai melhorar um pouquinho O delay agora né O lag no caso O delay nunca vai melhorar O lag tem que melhorar Vamos lá então Partiu A princípio O lag tá Acabou Tá no fim Vamos ver agora O lag é o nosso melhor Boa galera Vamos dar o nosso melhor agora hein Nossa Aqui passa por arrasar Giroux Deixou na cara do gol Vai Aê cara Deu um lagzinho ali mano Atravessou a bola O Giroux Tem dia que aconteceu ali não Nossa Testou toda bugada No uniforme do goleiro Olha só Ah Cortou o replay Nossa Foi bugado ele Travessou o goleiro mano Mas tá aí 1 a 0 Gol é gol Nossa Boa jogada Mas foi muito forte Então vai Chega Giroux Quase mano Nossa Que cruzamento Giroux Nossa Se vai hein Se vai mano Escantei Arrasar de cabeça Olha Bateu certinho de cabeça Quase foi lá no canto Olha o Willian de longe Já bateu pro gol Caraca O Willian adiantado Eu não consigo pegar Adiantadaço Ele era 1 a 0 No lag Por enquanto Vamos lá né Vamos ver se ele vai jogar Maior no lag de novo Na partida anterior Espero que não né cara Vamos tentar vencer agora Bom Esse Chelsea Que no PES 6 Tá muito ao pé Não sei porque o Chelsea Vem ao pé Nesses jogos De PES Até no PES 2018 Membro Do Nova geração O Chelsea Tá bem Fortinho né cara Bom Vamos lá então Segundo tempo Vamos ver se ele vai querer jogar Ou não Ele era segundo tempo Agora Agora eu tô normal Ele tá no lag Vamos ver Ah não Acho que eu fiz aquele No primeiro tempo Cado lag Só o cado lag O cara passa pela bola Direto A fábrica Jogada Só fazer Nossa O goleiro pegou Mano Azar Girou Bate pro gol Ah tô na frente Caraca Joguei mal Agora Girou de pé direito Nossa Que jogo foi esse Fábrica O fábrica Olha só Alimento Surpresa Ali Surgiu Já derrubando O cara Ó Nossa Modric Errou ali Saído O fábrica Roubou Ladrão Nem viu Tá aí mano 2 a 0 Arrasar De longe Varane Ficou na frente Sobrou pro Arrasar De novo Bateu Esquerda Boa Nossa Que pancada Botei pra baixo Pra ele bater Mais colocadinho Bateu no meio Do gol Com uma pancadaça Vamos lá Esse eu acho O Girou Acho mais baixinho Arrasar Nossa Que joguera do Arrasar Rabiscou Todo mundo Bateu pro gol Faixa golaço Ah velho Muita gente na frente Ó O Vinícius Júnior Tá na zaga Boa Sobrou pro Girou Bateu Ó o cara Reclamou ali Juiz ladrão Por que mano Tá aí 3 a 0 Nossa Que jogada Girou Tá lá Nossa Que jogada Do Zapacosta Velho Goleada 4 a 0 Jogadaça Do Zapacosta Ó No limite Ele só no limite Aí 4 a 0 Em cima do Real Madrid Esse Chelsea Tá muito overpower É o cara Caiu Desconectou Bom era Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vagando demais No primeiro jogo No segundo jogo Eles dão uma melhorada E Cara descrito aí Deu rage kit Mas é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E Até Mas Tem ninguém pra jogar Isso nem o Ronald E o Jailton Mas cara Não sei se não É Mas então é isso Muito obrigado Valeu Falou Já largo o like Aí mano Fui Música Música Música